Olha, um macaco foi encontrado morto nas margens do Riacho Cacau, no município vizinho de Davinópolis. O caso está sendo investigado pelas autoridades de saúde, que concluíram que por enquanto não há motivo para preocupação. Seu José foi um dos primeiros a ver o animal. O feirante mora ao lado do local onde o bicho foi encontrado morto. A gente achou ele morto aí, inteirinho, sem matoma nenhuma, então tem que, nós só podemos pensar isso. Depois que foi levado para o centro de zoonoses, o macaco foi encaminhado para a Secretaria de Estado da Saúde. Aqui em Imperatriz, um homem foi conduzido para a delegacia suspeito de espancar a própria mãe. Segundo a polícia, Diego Oliveira é usuário de drogas e já tem passagem pela delegacia. De acordo com a polícia civil, além de espancá-la, ele teria quebrado vários objetos dentro da residência e quando a polícia chegou ao local, a encontraram ensanguentada. Já tinha esse comportamento anterior, da vez passada ele praticamente destruiu uma porta da residência. Há fotos, inclusive, dessa situação e ele é usuário de drogas. Faria também tratamento psiquiátrico no CAPS. Já foi preso anteriormente envolvido numa questão de... Ele é hacker, na realidade, foi preso numa operação da Polícia Federal em Manaus. E aquilo ali, todos os vizinhos presenciavam. Somente em janeiro deste ano, foram registrados 150 boletins de ocorrência entre violência doméstica e familiar e dignidade sexual. De acordo com os dados da Delegacia da Mulher, os crimes em que filhos batem em mães são bem comuns em Imperatriz. Aqui a gente sempre atende casos semelhantes a esse. Além disso, é importante ressaltar que o Código de Processo Penal prevê a aplicação de filiança no caso de crimes que têm pena máxima até 4 anos. Então, por isso que é arbitrada a fiança no caso de uma lesão corporal. Já que a pena é de 3 anos, então tem que ser arbitrada a fiança. Destaque agora para o esporte. Olha, as artes marciais atraem cada vez mais crianças e jovens. Entre elas, o boxe chinês é um dos mais praticados nas academias. Queda, guarda, passagem de guarda, pegada, finalização. Sempre gostei de praticar esportes, como futebol, que a gente aprende na escola, vôlei, como o básico. Terminou o tempo de escolaridade, eu vim fazer uma aula, teste com minhas primas. Me apaixonei pelo boxe, na verdade estava muito acima do peso. Foi o que me focou vir em conhecer a arte marcial. O Ebert não foi o primeiro e não será o último atleta buscando inspirações. Cada passo, um novo degrau. Sempre via filme, né, do Bruce Lee e tal, aí fiquei fantasiado para participar, aquela coisa e tal. Aí comecei a praticar e conheci a competição, né, me chamaram para competir. Eu arrisquei, a primeira vez eu perdi, mas não perdi o foco. E parti para a segunda, já fui campeão. Aí de lá para cá, só vitória. As artes marciais são indicadas a partir dos 5 anos de idade, mas, depois disso, não tem idade para parar. As modalidades vão muito além da luta em si. Elas envolvem questões estéticas e também o bem-estar. São tantos encontros que campeonatos para essa categoria não faltam. E o próximo desafio está marcado. Dia 17 de março, em Porangatu, no Goiás. A preparação está bem intensa, os atletas estão trabalhando focados para a Praia 17, trabalhando na parte física, psicológica, né, coordenação motora, a parte também da técnica e funcional, para que possa estar todo mundo bem nesse dia, todo mundo bem para trabalhar essa luta. E, se Deus quiser, ser vitorioso, ser campeão, né, sair de lá como campeões nessa Copa do Brasil. O programa Cidadão do Mundo oferece intercâmbios culturais para estudantes. Aqui em Imperatriz, diversos jovens já tiveram a oportunidade de participar dessa experiência. Foram meses de puro conhecimento e aprendizado. Nessas fotos, um pouco de tudo o que os jovens estudantes aprenderam na primeira viagem para fora do país. A experiência foi muito boa, eu tive a oportunidade de passar três meses lá na cidade do Cabo, que é uma das capitais da África do Sul, e a nossa rotina era de ir para a escola pela manhã, a gente tinha aula normal, tradicional, e à tarde a gente tinha atividades extracurriculares. A gente tinha aulas somente em inglês, exclusivamente em inglês pela manhã. Também, às vezes, tinha aula toda semana de pronunciação, uma dificuldade que brasileiro tem bastante, que é na pronunciação de algumas palavras. E a gente também tinha a oportunidade de sair e conhecer a cultura da África do Sul, principalmente da cidade do Cabo e também de outros lugares pela região. O programa oferece intercâmbio internacional com foco em idiomas estrangeiros, inglês, francês e espanhol, aos jovens maranhenses entre 18 e 24 anos, todos os alunos vindos do ensino médio, da rede pública de ensino. Até o dia 15 de fevereiro, as inscrições do Cidadão do Mundo do quarto ciclo estão abertas. Os únicos requisitos são ser oriundo de ensino médio em escola pública, está cursando algum curso universitário há pelo menos um ano em interrupto.